Pra todo mundo aí, entendeu? Só me diga, vai vir exatamente aí, direto do pânico Pra vocês aí Muita essa festa aí, todo mundo Aí palhaço, 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 palhaço é tapepa Não tá nem ouvindo, desgraçado Aí seu desgraçado, vem aqui palhaço Aí, agora vamos deixar aí, entendeu? Tudo, tudo ao controle do nosso Michael Jackson Peraí, 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 que eu vou dar um jadinho, peraí Ai caralho, peraí, peraí Fala Michael, é nóis Calentando o mundo aqui, Michael Jackson na área Obrigado, palhudo Palhudo Peraí, pereí! Eu não quero e tím samar de neve ben te e de olha Eu não quero e tím samar de que se pudesse Eu não quero e tím samar de neve ben te e de e da Ei! 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 Eu te którymkę, � correcta e dizВО Eu não quero e tím samar de não cego O que é isso? 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 O que é isso?